Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é desse caseado com essas florzinhas Esse caseado, ele é carreira única Já vem fazendo junto com as florzinhas e o paninho já vai ficando pronto E os espaços são contados com múltiplo de quatro mais três espacinhos no início da carreira Tem que começar contando três espaços para iniciar a carreira Um, dois, três Aí conta de quatro em quatro espaços até o final do pano Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E um, dois, três, quatro Vou deixar no primeiro comentário do vídeo A quantidade necessária de caseados que tem que terminar no final do pano Vou utilizar para fazer a amostra desse caseado Agulha 1.75 Linha na cor amarela Com o tex 295 É uma linha mais grossa, mas pode ser qualquer linha E um pano que eu amarrei a linha aqui na beiradinha Depois que eu fiz aqui o furinho E escondi a ponta por dentro da barrinha Vou descer aqui embaixo, pegar a laçada Trazer a laçada e fazer um ponto baixo alongado Subo três correntinhas que dá a altura aqui do canto do tecido Se precisar de apenas duas correntinhas aqui para dar a altura Faz duas correntinhas Eu preciso de três E aqui no canto eu faço um ponto baixo Prendendo essas três correntinhas Faço três correntinhas de espaço No mesmo furo do primeiro ponto Pego a laçada e faço o ponto baixo alongado Vou precisar fazer mais três pontos aqui do ladinho aqui desse primeiro ponto Então, sem fazer laçada e sem fazer correntinha Eu já desço aqui do ladinho desse ponto Puxo a laçada até a laçada sair aqui da altura da barrinha Aí, pego outra e fecho o ponto baixo alongado Tem que puxar bem para que não fique dobrado na parte de trás Aí, sem fazer correntinha nem fazer laçada Já venho do lado do segundo ponto Puxo a laçada até a laçada sair fora da barrinha Puxo outra e fecho o ponto baixo alongado Vou fazer aqui mais um ponto completando quatro pontos Puxo a laçada até sair fora da barrinha E fecho o ponto baixo alongado Aqui é a base da primeira florzinha Subo cinco correntinhas E viro aqui na parte de trás Virei na parte de trás Eu venho aqui nesse último ponto Que é o quarto ponto E faço um ponto baixo Formando essa argolinha Que vai ser o meu linho da flor Faço três correntinhas Nesse ponto baixo que eu fiz aqui no canto Eu faço um ponto baixo Então, aqui atrás ficou assim Viro na frente Vou precisar de quatro pontos Para fazer aqui a primeira pétala Então, eu já tenho dois Que são essas correntinhas E vou fazer duas laçadas Para fazer dois pontos altos duplos Aqui dentro do espaço Então, eu faço um ponto alto duplo Faço um ponto alto Faço um ponto alto Faço um ponto alto Faço mais um Completando dois Faço mais um Completei os quatro pontos Faço três correntinhas E aqui no espaço aqui da argolinha Eu fecho com ponto baixo Aqui a primeira pétala Subo três correntinhas Faço duas laçadas E a segunda pétala Eu vou fazer três pontos altos duplos Um Dois Três Faço três correntinhas E fecho com ponto baixo Dentro aqui do espaço da argolinha Então, eu já fiz aqui a primeira E a segunda pétala A primeira com quatro pontos E três correntinhas E um ponto baixo A segunda com três correntinhas Três pontos altos duplos E três correntinhas E um ponto baixo Agora, a terceira pétala Subo Três correntinhas Faço duas laçadas Aqui no espaço Eu faço três pontos altos duplos A terceira pétala Também vai ter quatro pontos Então, eu faço três pontos altos duplos Dentro do espaço E faço um ponto alto Para completar os quatro pontos Aqui nesse quarto ponto alto Aqui da base Da florzinha Depois que eu fiz Esse ponto alto Aqui na base Eu já desço E pego aqui a laçada Para fazer o espaço E terminar aqui A primeira florzinha Então, eu já terminei aqui A primeira flor A segunda flor Eu vou ter que fazer Quatro pontos aqui Que vai ser o espaço Entre uma florzinha E a outra Então, eu já tenho um Vou fazer mais três Um do ladinho do outro Completei aqui Os quatro pontos Que é aqui do espaço Já vou fazer agora As três correntinhas Que já é da segunda florzinha Fiz três correntinhas Faço um espaço E aqui do lado desse ponto Eu vou fazer mais três pontos Para completar os quatro Que vai ser a base da florzinha Completou aqui os quatro Que vai ser a base Da segunda florzinha Já vou subir As cinco correntinhas E vou virar Virei aqui atrás Nesse quarto ponto Eu faço um ponto baixo Ficando com essa argolinha Faço três correntinhas E agora vou fazer um ponto baixo Aqui nesse primeiro ponto Aqui desses quatro pontos São os pontos do espaço Então, aqui atrás Ficou assim Vou virar na frente Vou virar na frente Virei aqui na frente Eu vou utilizar esses dois pontos Como se fosse dois pontos Da primeira pétala São as correntinhas E faço mais dois pontos altos duplos Dentro do espaço Três correntinhas E um ponto baixo no espaço Fiz a primeira pétala Três correntinhas Duas laçadas E três pontos altos Da segunda pétala Pontos altos duplos Três correntinhas E um ponto baixo no espaço Três correntinhas Vou fazer aqui a terceira pétala Faço três pontos altos duplos No espaço E um ponto alto Aqui em cima Desse quarto ponto alto Aqui da base Terminando aqui A terceira pétala E terminando A segunda florzinha Ficando assim Aí já desço aqui Pego a laçada E faço aqui o espaço Então duas florzinhas Já está pronta E pra fazer as outras É só fazer como eu fiz aqui Essas duas primeiras Agora aqui do lado Já faz mais três pontos altos Pra completar quatro Que é aqui esse espaço E quando terminar E for começar a outra Já faz Três correntinhas Quatro pontos altos E sobe Pontos Baixo alongado E sobe Cinco correntinhas Vira atrás Faz o ponto baixo Aqui no quarto ponto Faz três correntinhas E faz um ponto baixo Aqui no primeiro ponto Vira na frente E faz as pétalas Quando termina A última pétala Já vai terminar Aqui Faz o último ponto Pra terminar a carreira Aí como eu fiz aqui Nesse trabalho Que já está pronto Fez o último ponto Aqui em cima Desse Quarto ponto Baixo alongado Já faz um ponto baixo Baixo aqui no canto Desce três correntinhas E faz o ponto baixo Alongado Se for continuada Caseada É só fazer Três correntinhas De espaço E um ponto baixo Alongado E se for dar a volta No pano Com as florzinhas É só já fazer Uma outra Aqui no No início Aqui da carreira Utiliza esse espaço Como sendo o primeiro E já faz Mais três pontos baixos Alongado Pra completar quatro Sobe cinco correntinhas E vira Atrás Pra começar Todas as etapas Da flor Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Do vídeo Deixe joinha E até o próximo Tchau